Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como fazer um baú assustador no seu Minecraft Epoxy Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse tutorial super fera, então já conto com o gostei de todos vocês já aqui no início desse vídeo Porque sério, tá muito fera mesmo e dá pra você trollar todos os seus amigos, é muito bacana mesmo esse tutorial Bom, esse tutorial eu peguei lá no canal do Kekos, então eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, ele faz uns tutoriais bem bacanas Então se você quiser conferir, o link vai tá aqui na descrição galera E os itens que vocês vão precisar pra esse tutorial são bem simples até de você conseguir no Survival Que é de pistão, bloco de slime, headstone, tocha de headstone, baú com armadilha, creeper ou outro tipo de mob pra assustar o seu amigo né Dá pra você fazer isso no modo sobrevivência, só que sério, vai ser bastante complicado você prender o mob Vai precisar também de repetidor de headstone, vai precisar de blocos, eu aconselho ser tijolo de pedra, outro tipo de bloco Porque é sério, é bem bonito esse bloco aqui, serve pra tá escondendo o sistema também, a laje desse bloco Ah, e também lembrando, vocês vão precisar da laje pra esconder o sistema de headstone Daí depois disso, vocês vão cavar uma área bem grande aqui no chão Eu não fiz isso galera, porque sério, no mundo plano não ia ter como eu fazer isso Porque depois que eu cavo 3 blocos, já encontro a bedrock Então eu subi bastante blocos e transformei aqui ó, em uma plataforma E vocês vão fazer uma plataforma de 3x3 e vão colocar um baú nessa região Depois de ter feito tudo isso galera, vamos começar com o sistema Ah, e lembrando, tem que ser o baú com armadilha aqui Eu aconselho vocês fazerem o sistema enquanto assistem o vídeo Porque vai ser um pouquinho complicado de entender, beleza? Mas ó, a primeira coisa que vocês vão fazer é saber onde vai sair o mob pra assustar o seu amigo Basicamente, o meu vai sair aqui ó, na frente desse baú Então ó, vou cavar esse bloco e esse aqui do lado também Depois disso eu posso puxar aqui ó, bloco de apoio nessa parte Vocês vão contar aqui ó, um bloco da plataforma e vão colocar esse bloco de apoio Pera aí galera, ó, depois de você ter cavado esses dois blocos né, ter quebrado Vocês vão contar um bloco e vão colocar esse aqui Daí na frente desse bloco vocês vão colocar um pistão grudento virado pra essa parte E vão colocar um tijolo de pedra Depois disso vocês já podem quebrar Eu vou fazer pro outro lado aqui galera, porque eu já tô acostumado a fazer o sistema pra esse lado Então eu vou fazer pra cá o sistema com o pistão Então beleza galera, já coloquei o pistão aqui e vamos continuar com o sistema Depois disso vocês vão pegar a tocha de redstone e vão chegar onde tá o bloco do baú Tá vendo que tem um bloco e um baú em cima? Vocês vão colocar a tocha no bloco Beleza, depois de ter feito isso vocês podem chegar aqui nessa parte Onde tá esse buraco e vão contar quatro blocos Então olha, um, dois, três, quatro blocos Depois disso vocês vão pegar um pistão grudento e vão colocar ele basicamente assim olhando pra cima Daí vocês vão pegar o bloco de slime e vão colocar aqui no pistão Depois vocês tirem esses blocos, senão vai dar problema no sistema E tem chance desse pistão puxar esses blocos Então vai dar um problema do caramba aqui Por isso tire os blocos Depois disso galera, vocês vão começar a puxar o sistema dessa tocha até esse pistão e até esse outro Daí é bem simples de fazer, você vem e puxa aqui ó, uma redstone desse jeito que eu vou fazer aqui Pera aí, ó Coloquei o bloco, puxei a redstone e já tá de boa Ah, já vamos começar com essa parte, senão vocês vão acabar se confundindo Vocês embaixo desse pistão vão colocar dois blocos desse jeito Aqui você vai colocar uma tocha e vai ativar o pistão Depois disso vocês vão puxar mais blocos aqui pra baixo, olha Desse jeito aqui e vão puxar a redstone aqui galera Ó, desse jeito, tá meio confuso, é só você seguir meus passos Daí beleza, puxa mais bloco e vai colocar um repetidor nessa parte Eu tô fazendo o sistema reverso, era pra eu começar dali Mas é melhor começar daqui pra vocês entenderem já e não se complicar no final Daí ó, vocês vão colocar redstone, vão colocar o repetidor no nível 4 Agora sim vamos começar a puxar esse sistema Porque senão vocês iam acabar se complicando aqui com a minha explicação Então beleza pessoal, o sistema de redstone já está pronto aqui, olha Pisa a escadinha, tá certo e você desce aqui ó É bem simples, faz uma escadinha, desce aqui, desce nessa parte Coloca o repetidor de redstone, outra redstone na frente A tocha e vai desativar o pistão Depois disso vocês já podem pegar galera, tijolos de pedras Ou bloco que você vai tá utilizando e colocar aqui nessa parte Desse jeito, vai formar meio que um sinal de mais Faltando a parte ali do meio galera, olha Desse jeito, porque você tá fazendo isso Beto? Pro mob não acabar fugindo Então ó, vamos colocar o creeper aqui O problema é que vai ser complicado Eu vou colocar ele por cima ó Então beleza, o creeper já está aqui nessa parte Daí vocês vão falar, tá pronto o sistema Beto? Não, tem que falta agora puxar o sistema dessa tocha pra esse outro pistão E é fácil pra caramba também É só você pegar aqui ó, e aproveitar essa redstone e trazer pro pistão desse jeito Então ó, vou colocar redstone aqui, outra aqui E eu posso puxar nessa parte e vai ativar o pistão Na verdade, isso aqui é até inútil galera, olha Muito simples mesmo Agora você tampa o pistão com laje ou com blocos e tudo mais Galera, e quando o seu amigo abrir esse baú Olha o susto que ele vai tomar Vai vir o creeper aqui e ele vai levar um mega susto e vai acabar morrendo Mas bom, esse aqui foi o tutorial né Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais